Se liga no seu MCT Trends. O Carl Santa Catarina oferece oficinas gratuitas para profissionais dentro do programa Empreender Arquitetura. A estranha foi em Joinville, mês passado, e o próximo encontro será em Blumenau com Nia Herman. Inscrições abertas. A Florence inaugura um novo mercado que fortalece parceiros, profissionais e o segmento. A Florence Inside, que é o projeto de portas e revestimentos da marca com tecnologia celebrada mundialmente e que traz possibilidades exclusivas de acabamentos. Além, é claro, da livre exploração de toda a cartela de materiais da marca. Sucesso! E a Home Garden do NCD Regional Sul está com mais uma ferramenta para facilitar o trabalho de arquitetos e designers. Agora, os móveis da loja estão em bloco e podem ser aplicados nos projetos. Evolução! É isso! Esse é o seu MCT Trends e até semana que vem! E aí